Pedido 19-020, com 5 itens, valor de R$ 130,00, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item desse pedido é a muda pequena de catileia Sunrise Lemon Chiffon, com avarias, por apenas R$ 18,00, uma plantinha que está bem desenvolvida, mas ela foi cadastrada como sendo de avarias, porque estava escrito lá na descrição do anúncio, poucas raízes, tá gente? Ela foi replantada num substrato novinho, para ver se ela começa a enraizar mais fácil, porque o substrato antigo devia estar ácido, quando está muito ácido a gente tem que trocar. Temos também nesse pedido, Oncidium Sweet Sugar Adulta, R$ 18,00 cada uma, a pessoa comprou 4 unidades. Tem gente que chama esse tipo de Oncidium de chuva de ouro, devido suas flores douradas e hastes bem compridas e cheias de flores, tá gente? Sweet Sugar, eu comecei pela menorzinha, está muito bem enraizada, é planta adulta. Temos a segunda unidade aqui, vamos aumentando o tamanho, olha que linda que está. Apenas R$ 18,00, por isso a pessoa comprou 4 unidades. Não se esqueçam, se vocês precisarem de kit de atacado, acima de 5 unidades, conversa com a gente que muito provavelmente a gente vai conseguir desconto, tá bom gente? Olha só, Sweet Sugar lindona, bem robusta, bem enraizada por apenas R$ 18,00 a chuvinha de ouro.